Olá pessoal, vocês que acompanham o meu canal já viram que o Galaxy Note 13 possui duas apresentações, uma com o processador Exynos e outra com o processador Qualcomm. Se vocês leram no meu site sobre o tutorial para fazer o backup do e-mail dos aparelhos com o processador Qualcomm, Qualcomm ou Snapdragon, sabem que o e-mail não está na pasta EFS, está presente em duas outras partições de sistema do seu aparelho. Havia um tutorial um pouco mais complicado, mais chato, precisa do computador para fazer isso lá no meu site, e eu encontrei, na verdade já existia algum tempo esse aplicativo, mas eu encontrei faz pouco tempo, na verdade faz uns dias apenas, que é este aqui. Para o nosso Galaxy Note 13 com processador Qualcomm Snapdragon, nós podemos utilizar este aplicativo aqui, e-mail tool N9005. Vamos abrir aqui o aplicativo, ele depois de instalado, ele é um aplicativo pago, infelizmente você vai ter que baixar ali na Play Store para poder utilizá-lo, pelo menos para o Note 13 com processador Qualcomm Snapdragon, ele é pago. Ele pede para você ler isso daqui antes, está dizendo para você não ficar brincando com essa história de ficar fazendo o backup do seu e-mail e restauração sem necessidade, realmente não deve ser feito sem necessidade. Depois que você fez a instalação do aplicativo, para fazer o backup é bem simples, você vai segurar este botão aqui, ele vai pedir permissão do superusuário, pronto. Ele vai, ele deu aquele aviso aqui embaixo de que o backup estava feito, então você tem que pressionar este botão aqui por alguns segundos e depois soltar. Certo? Desta forma o backup está feito. Para fazer o restore, você vai clicar neste botão aqui, ele vai te dar este aviso e tal, né? Opa! E para restaurar, você vai apertar também e manter ele segurado. Eu não vou fazer isso porque não há necessidade de eu fazer a restauração do meu e-mail aqui. Depois que você fez o backup, você vem aqui na memória interna, não estranhe, este gerenciador de arquivos é o gerenciador de arquivos do Galaxy S5. Se você quiser saber como fazer isso no seu Galaxy Note 3, acesse o tutorial que consta ali na parte de tanto de modificações como em notícias. Sobre como deixar o seu aparelho a cara do Galaxy S5. Eu vou vir aqui então memória interna. Já estou aqui na memória interna e ele vai salvar nessa pasta aqui, no caso do nosso Galaxy Note 3, nessa aqui. MyFS, aí depois de FS tem ali a data, 24 de 4 de 2000 e, quer ver? Eu vou colocar aqui para renomear, que daí dá para ver o nome inteiro. 24 de 4 de 2014, que é a data de hoje. 15 e 23, que foi a hora que foi feita, né? 2 minutos atrás, certo? Depois tem uma sequência de números aqui, certo? Dentro dessa pasta, nós vamos encontrar o Build Prop, o FS-IMG-EXT4 e essas duas outras pastas aqui, que é onde de fato está o seu número e-mail, certo? Então, desses 4 aqui, essas duas são as mais importantes. Mas, o FS também tem informações importantes e o Build Prop também. Então, ele faz o backup dessas 4 pastas aqui, que eu recomendo que você salve em mais de um local seguro. Então, essa é a forma de fazer o backup nos aparelhos com o processador da Qualcomm. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha e, compartilhando o vídeo, você ajuda outros usuários a conseguirem fazer isso daqui de forma simples, prática. Precisa de root, vai ativar o contador binário, enfim, né? Mas, o risco vale, na minha opinião, vale a pena para quem está sempre trocando de ROM, fazendo modificações, ok? Obrigado por assistindo e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.